Já ouviu falar da regra de ouro? Sou o pastor Mauro Jorge e quero ajudá-lo na fé. São Mateus registrou o verso de Jesus conhecido como a regra de ouro ou o mandamento do amor. Ouça com atenção. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazeio vós a eles, porque esta é a lei dos profetas. Esta passagem representa um ensinamento fundamental sobre como devemos nos relacionar com outros. A reflexão sobre este verso nos leva a considerar a importância da empatia, compaixão e consideração pelos outros. A regra de ouro estabelece um padrão elevado para as nossas ações e nos convida a tratar os outros da mesma maneira como gostaríamos de ser tratado. É uma chamada para a prática do amor, da justiça, independente de quem seja outra pessoa. Ao seguir esta regra, somos desafiados a colocar-nos no lugar do outro, a compreender suas necessidades, desejos e sentimentos. Ela nos incentiva a agir de maneira ética, buscando o bem-estar e a felicidade dos outros, assim como desejamos para nós mesmos. É um princípio que pode ser aplicado em todas as áreas da vida, em nossas relações pessoais, familiares, profissionais e até mesmo nas interações sociais mais amplas. A regra de ouro é uma poderosa diretriz para a construção de relacionamentos saudáveis e harmoniosos. Ela nos desafia a superar o egoísmo e a considerar as necessidades dos outros como igualmente importantes as nossas próprias. Ao praticá-la, promovemos a justiça, a igualdade e a paz, criando um ambiente onde todos possam se sentir valorizados e respeitados. No entanto, é importante destacar que seguir a regra de ouro nem sempre é fácil. Requer um esforço consciente para superar nossos próprios interesses e prioridades em favor dos outros. Requer que estejamos dispostos a permanecer, a estender a mão, ajudar quando necessário. Mas ao fazê-lo, colhemos benefícios do relacionamento mais profundo, marcante, além de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e compassiva. Em resumo, Jesus Cristo nos convida a adotar a perspectiva do amor e da empatia com os outros. Ele nos incentiva a tratar as pessoas da maneira que gostaríamos de ser tratado, levando-nos a agir com compaixão, justiça e generosidade. A todos vocês, meus amigos, que abraçaram este princípio tão relevante, capaz de guiar nossas escolhas e ações e de contribuir para a construção de um mundo melhor. Um grande abraço!